A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate ao contrabando de cigarros em Lagoa da Prata, Luz e Bom Despacho. A investigação começou em agosto do ano passado, quando uma carga de cigarros foi apreendida. Nós, inclusive, mostramos aqui no Alterosa Alerta. E agora, além de cigarro, a Polícia Federal também investiga contrabando de medicamentos, remédios. Confere aí. Centenas de cartelas do estimulante sexual, para mil, foram apreendidas em Lagoa da Prata. O medicamento tem venda proibida no Brasil. Os remédios foram encontrados em um galpão. O imóvel foi alugado por dois homens que acabaram presos pela Polícia Federal. Esses remédios vão ser inicialmente periciados e depois a gente encaminha isso para a destruição. Os remédios foram apreendidos durante uma operação da Polícia Federal, que investiga a venda de cigarros contrabandeados na região centro-oeste. A ação de hoje é continuidade da apreensão de mais de 1.500 caixas de cigarros vindos do Paraguai, encontradas em dois galpões e numa casa de Lagoa da Prata, em agosto do ano passado. Na época, pai e filho foram presos, mas já estão soltos. A partir daquele flagrante realizado pela Polícia Civil, assim que nós recebemos essas informações, nós passamos a investigar essa quadrilha. O que a gente conseguiu levantar é que eles são responsáveis por distribuir boa parte de cigarro contrabandeados do Paraguai aqui na região. Nesta nova operação, a polícia também apreendeu centenas de cigarros contrabandeados. O material estava em casas e comércios de Lagoa da Prata. A operação de hoje, ela tinha como objetivo maior buscar elementos para comprovar o comércio irregular desses cigarros. No caso, contabilidade, escritas, isso foi apreendido durante o cumprimento dos mandados de busca. Ainda, segundo a polícia, a investigação vai continuar. Os presos aqui em flagrante, está sendo lavrado o flagrante, pelo artigo 273 do Código Penal e também o 334, que é o crime de contrabando, eles vão ser encaminhados aqui para o presídio Floramar. E todas essas informações vão ser reunidas nesse inquérito que já começou ano passado, isso tudo depois vai ser encaminhado à justiça para dar prosseguimento à ação penal. É, a turma não emenda mesmo, né? Lagoa da Prata está consumindo um pra mil, hein? A coisa aí está feia, hein? Meu Deus do céu! Ah, eu esqueci que eu sou de lá. É, estou lá todo final de semana. Não pode, não pode. Contrabando é ilegal, é crime. Não tem que, não tem nem o que discutir, né? E vai tomando isso aí para você ver, viu? Você não sabe o que é isso? Principalmente sem orientação médica. Ah, mas até isso, Cláudio, é claro que até isso é proibido, né? Aqui no Brasil não pode vender por quê? Porque tem algum problema. Ou, na verdade, porque pode desencadear algum problema. A Polícia Federal é lógico que a partir dessa apreensão que a gente mostrou, continuou investigando e os caras continuaram aprontando. Ou seja, agora vão ter que pagar e pagar caro. Se bem que tem alguns tipos de crime, ou quase todas as pessoas vão para a rua rapidamente, e às vezes voltam a cometer o mesmo tipo de crime, é aquela famosa frase que nós falamos, né? Enxugar gelo, né?